Eu fui uma vez a um campo de refugiados em Belém, na Cisjordânia, e quando meu intérprete anunciou que eu era dos Estados Unidos, uma das pessoas se levantou subitamente e disse a mim Assassino! Trinta minutos mais tarde, ele me convidou para um jantar do ramadã na sua casa. O que poderia acontecer que seria capaz de transformar uma situação em que ele grita pra mim que eu sou um assassino para uma em que ele me convida para uma janta especial em sua casa? A diferença ocorreu porque eu me conectei empaticamente com o que ele estava vivenciando naquele momento em que ele me chamou de assassino. E o que eu disse a ele foi Senhor, você está se sentindo furioso porque a sua necessidade de segurança e apoio não está sendo atendida pelo meu governo? Eu não sabia se aquilo estava certo ou não, se era aquilo que ele estava vivenciando, Mas pelo tom da voz, e por outras coisas que eu soube que estavam acontecendo naquele momento, eu imaginei que era aquilo que ele poderia estar sentindo e necessitando. Outra coisa que me ajudou com esse palpite foi o fato de que enquanto eu estava entrando no campo de refugiados naquele dia, no caminho haviam várias latas vazias de gás lacrimogêneo que haviam sido atiradas contra o campo na noite anterior. Em cada uma delas, estava claramente marcadas as palavras Made in USA, fabricado nos Estados Unidos. Então agora, eis em minha frente, um homem ouvindo que eu sou dos Estados Unidos, imediatamente me chama de assassino. Você está irritado porque a sua necessidade de apoio e segurança não está sendo atendida pelo meu país? Bem, eu poderia estar errado, mas se eu estivesse errado, o foco nos seus sentimentos e necessidade iriam ajudá-lo a ter isso claro. Mas além disso, o que eu disse a ele mostrava que eu valorizava o que ele estava vivenciando. Quando as pessoas confiam que você valoriza o que elas estão vivenciando, quais os sentimentos e necessidades em um dado momento, isso cria mais precedentes para você do que pensar se o que eles estão falando está certo ou errado. Isso tem um grande impacto nas relações entre as pessoas. Ajuda a criar uma conexão empática com mais facilidade. Quando as pessoas realmente percebem que o que elas estão vivenciando é o que interessa para você. Mas nem sempre isso irá acontecer imediatamente, essa mudança de foco. E no caso dele não foi imediato mesmo. Acontece que meu palpite foi preciso dessa vez. Ele estava irritado e ele tinha necessidade de diferentes tipos de ajuda do meu país. Ele ficou chocado primeiro quando eu disse aquilo. Mas ele se sentiu confortável para falar mais. E é isso que realmente acontece quando nos conectamos empaticamente com a mensagem que está vindo contra a gente. Isso faz com que a pessoa entre em contato com o sofrimento que ela está vivenciando. E quando nos mantemos conectados a isso, ela consegue ir ainda mais fundo. Então o que ele me disse de volta foi Bem, note que com o meu foco nos seus sentimentos e necessidades, ele trouxe mais informações sobre esses sentimentos e necessidades, ao invés de continuar me ofendendo. Então eu continuei tentando me conectar com o que eu percebia ele sentindo e necessitando, dizendo Então senhor, se eu estou entendendo você, é muito doloroso quando as suas necessidades básicas, como casa e moradia, não são atendidas e você vê armas sendo enviadas. E ele disse Pode ter certeza Você sabe como é viver nessas condições? E eu permaneci presente com seus sentimentos e necessidades, dizendo Então senhor, se eu estou ouvindo direito, é muito, muito doloroso e você realmente precisa ser compreendido sobre como é viver nessas condições. Depois disso ele foi capaz de me ouvir também. Quando eu disse a ele Senhor, eu estou realmente com receio de que por essa associação que você fez de mim com o meu país, eu não tenha a oportunidade de compartilhar algumas coisas valiosas com vocês. E eu perguntei se ele estaria disposto a ouvir o que eu tinha a oferecer. E naquele momento ele estava.